Diz-me a mim de te voar Ai na me te educar tuas Diz-me a mim de te voar Nincar a mim na te te voar Svago djeza i svago reka Kajko diava sa Diz-me a mim de te voar Diz-me a mim de te voar Ai na me te educar tuas Diz-me a mim de te voar Diz-me a mim de te voar Svago djeza i svago reka Kajko diava sa Diz-me a mim de te voar 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 Dica-me de Deus Sabe que é um peixe chave Caixas trusas leis Tudo é um peixe chave Amém.